Cidade em caos, só desmata a menta, desinformação e calor intensa, enchentes devastam, o povo fala dos problemas, governador tá no mesmo esquema. Forma de saúde, armadilha superfaturada, mosquitos zumbindo, a cidade abandonada, um prefeito fantasma, omisso e sem ação, defesa civil e ignora a ligação. Cidade em caos, só desmata a menta, desinformação e calor intenso, enchentes devastam, o povo fala dos problemas, governador tá no mesmo esquema. Cidade em caos, bairros inundados, famílias desabrigadas, dinheiro para amigo, mão de obra barata, prefeito fantasma, descaso com aflito, privatização e concreto, não ouve os gritos. Cidade quebra a cabeça, peças soltas no chão, cidadão a cola que mantém a união, no voto é hora de agir com fervor, pela nossa cidade, pelo nosso amor. Cidade em caos, só desmata a menta, desinformação e calor intenso, enchentes devastam, o povo fala dos problemas, governador tá no mesmo esquema. Cidade em caos, mas também luta e resistência, por um amanhã melhor, com justiça e coerência, que a esperança renasça nas praças e avenidas, e o descaso seja vencido pelas mãos unidas. Cidade em caos, só desmata a menta, desinformação e calor intenso, enchentes devastam, o povo fala dos problemas, governador tá no mesmo esquema. Cidade em caos. Cidade em caos. Cidade em caos. Legenda Adriana Zanotto